Lourão, fala comigo, Lourão. O que é que fizeram contigo? Fala, rasparam teu dedo, quebraram tua unha, cortaram tua língua. Fala, desgraça. Tô sem ar. Vem cá, eu posso saber por que você mancou tanto desse jeito? O médico já não falou pra você tomar cuidado com essa droga desse seu joelho? Deu pra enganar os caras? Deu pra empatar a nossa guerra de Troia. Ah, guerra de quê? Uma guerra na Grécia Antiga, quando a cidade de Troia foi sitiada. Não, mas e aí? Cheira o negócio de sítio e eu não entendi nada. É o quê? Briga de reforma agrária? Movimento sem terra? Não, fizeram um cerco que durou anos. Lá também a guerra começou por causa de uma gata linda, chamada Helena. Não, e aí? Ficou no maior zero a zero. Os caras de fora ganharam, sabe como é que é o esquema? Eles entraram escondidos num cavalão louco, aí enganaram nossos troianos. É só não atender nenhum entregador de pizza. Falando nisso, que fome. Só que aqui foi o contrário. Nós tivemos nossa potranca de Troia. Agora é só esperar a Maria trazer a polícia, levar eles e começar a procurar o nenê da Maria. Vai acabar. Tá amanhecendo. Não sei como eu aguentei ficar com esse homem esse tempo todo. Tua vida já mudou. Você decidiu. Eu não tenho força sozinha. Eu preciso de um cara pra segurar minha onda. Tado, eu preciso de você. Vamos embora comigo. Não é assim. Eu sou sócio disso aqui. Isso aqui tá falido. A tua profissão tá toda no teu corpo. Você pode levar pra onde você quiser. O que vai te prender aqui? Uma filha que não é tua? A mãe dela pode te afastar dela a hora que quiser. O vínculo já tá feito. E esse vínculo só te faz mal, Dado? E aquela outra, aquela bruxa, te usando pra tempero do casamento dela? Eu não queria. Mas o lance é forte. Mas o nosso foi muito mais, Dado. Vamos, vai. O corpo não esquece. Olha, eu prometo. Dessa vez eu vou te fazer feliz. Eu já te tive, já te perdi. Eu sei te dar valor. Vamos comigo, vai. Antes que o marido dessa bruxa te pegue. Assim que esse traste sair aí da frente. O que foi? Nunca viu, não? Fome, meu filho. Fome. Não tem nada pra comer aqui no Tibor, nessa cantina. Uma pobreza. Aí, ó. Isso aqui foi tudo que eu consegui arrumar a noite inteira. Mistura aí que dá um gosto aí, cumpari. Ó, é o seguinte. Aquele negócio que tu falou sobre Maria Cátia, por que que deixou ela toda injuriada? Hum. Quer dizer que passou o piriri de tanto comer biscoitinho? Foi, é. É, passou. Mas vem cá. Tu implica muito com aquela menina, hein, Lia? Vem cá. Você veio aqui pra falar dela, você volta pra lá e fica jogando baralho com o gaúcho. Não, não, cumpari. Eu venho aqui, sabe por quê? Porque eu achei que tu tivesse enlouquecido de novo. Dado uma de zero, zero, seta. E indo lá, atrás daqueles marmãs, tá entendendo? Se envolver com aqueles elementos. E tu tá maluca, sacou? Porque aqueles caras lá, não são que nem aqui dentro não. Que tu dá um berrinho e todo mundo te obedece, tá entendendo? Cara, ó, achei que tu fosse se arrebentar. E se eu me arrebentasse? Ah, se tu se arrebentasse, cara? Se tu se arrebentasse, o mundo ia perder um... Você me acha bonita? Boa, bá, boa. Que diferença que faz? Tu já se acha tanto, cara? É que às vezes eu tenho impressionante que você é tão bobinho, Dudu. Sou bobinho, minha. Sou bobo, sabe de quê? Sou bobo de te dar trela. Sou bobo de ficar assim, me preocupando com você. Tá entendendo? Sou bobo de me enfiar uma pancada na tua cara, tá entendendo? Enfia uma pancada na minha cara, então. Enfia. Mano, os caras tão puxando o carro. Acabou o cerco. Cala a boca, peintelho! Ótima. Ótima.